Opa! Segura e si nos Scott. Set! Salve! Vamos, Rotas. Atendencia! Giaz, Rasko, Rae Gita, Suma, Suma! Suma! Seguindo, repitindo! Seguindo, repitindo! Boa! De volta que eu acho que o sexo é o que eu venho. Veja o que eu acho. Aplausos Aplausos Olha o batismo O que é que está? Tem que ver que está, mas só o que está aqui. O que é que está? Aplausos 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 Aplausos